Doeste para o sul do estado, porque lá no sul do estado, ações que foram anunciadas já estão sendo colocadas em prática em alguns municípios da região. Vinícius Siglitz fez a reportagem, vamos ver. O Bruno é pai da Alice, de um ano e dois meses. Quando soube da tragédia em Blumenau, ficou em pânico e logo mandou mensagem para a creche. Quando eu fiquei sabendo também, foi no grupo de serviço. Nossa, fiquei bem abalado, mal consegui trabalhar, fiquei pensando o dia inteiro aqui. Não tinha acontecido alguma coisa, mas daí a creche botou que estava tudo certo, estava em contato com a polícia e qualquer coisa, eles entravam em contato. Para trazer segurança para os responsáveis e alunos, a administração municipal vai instalar 100 câmeras de segurança em locais estratégicos. São locais próximos aos 12 centros de educação infantil e das seis escolas de Forquilinha. A administração pública vai fazer o monitoramento junto com a polícia militar. Então, qualquer movimentação estranha, alguma coisa que esteja acontecendo, a exemplo da rede de vizinhos, que também já é muito conhecida, a polícia militar vai agir. Outras cidades do sul do estado já tomaram medidas preventivas imediatas. Em Imbituba, em Morro da Fumaça, as prefeituras contrataram segurança terceirizada, que vai atuar durante todo o período de aulas. Cristiúma solicitou um reforço nas ondas da polícia militar. Em Saara, além da PM, a Guarda Municipal também auxilia no monitoramento. Em Tubarão, órgãos de segurança também começaram a atuar de forma mais ostensiva. A polícia militar recebe o reforço da Guarda Municipal de Tubarão e as ondas foram aumentadas nas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. Como agora a gente está intensificando, eu acredito que transmite uma maior sensação de segurança para os pais, onde eles podem ficar mais calmos, porque a Guarda Municipal Tubarão vem realizando essas rondas.